O Poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve na dor lida sentem bem não só as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda gira entreter a razão esse comboio de corda que se chama o coração.